Everton Cebolinha vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo e abre as portas para o clube. Empresário de Brian Rodrigues está chegando ao Brasil e disse que vai ouvir proposta do Mengão. Lateral que atua no futebol francês é oferecido. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal Flamix. São os cortes do Rafla, sempre o resumão do Mengão para você. O Márcio Cruz, que é agente do Everton Cebolinha e trabalha em conjunto com o Juliano Bertolucci, que é empresário de várias atletas que atuam no Flamengo, ele falou com exclusividade para o amigo Júlio Miguel Neto do canal Rubro News. E ele detalhou toda a situação do seu cliente, do Everton Cebolinha. O Márcio Cruz deixou claro que negociaria com o Flamengo sem problema, caso a proposta seja boa para todas as partes, e que o Everton viu com bons olhos uma transferência para o Flamengo. Palavras aí do empresário do Everton Cebolinha, o Márcio Cruz. O retorno ao Brasil tem um peso muito grande nesse momento da carreira dele. É uma faca de dois gumes, disse o empresário. Disse também que a preferência é continuar na Europa, mas não descarta estudar uma proposta do Flamengo. O Flamengo é um clube diferente, é algo que ele gostaria de jogar. O Benfica já sabe do interesse do Flamengo, portanto, o Everton Cebolinha também já está ciente de todo esse rumor. Acontece que não tem ainda proposta oficial, mas o empresário Márcio Cruz, num papo amistoso, abriu de forma exclusiva para o jornalista Júlio Miguel Neto. O Benfica dificultaria uma saída de Everton Cebolinha por empréstimo. O Benfica quer recuperar o valor que investiu nele, foram 20 milhões de euros na época, quando tirou do Grêmio, mas o Flamengo é aquilo que eu falei no vídeo mais cedo. Só vai dar o pontapé inicial em uma possível negociação assim que toda essa história do Michael for resolvida. Precisa bater o martelo ainda nessa questão da saída do Michael e tudo pode acontecer nas próximas horas. Quando a gente fala nas próximas horas, pode ser amanhã, porque amanhã encerra o prazo para inscrever atletas no Mundial de Clubes. É um pedido do Leonardo Jardim que ele atue aí pelo Al-Ilau. Então, essa é a situação de momento do Everton Cebolinha, ele abrindo as portas aí para o Flamengo em uma possível proposta no futuro. Eu já trouxe aqui que o nome do jogador é de consenso, da diretoria, é uma aprovação quase que unânime. E o Paulo Souza gosta do futebol do Everton Cebolinha. Eu estava conversando agora há pouco com o meu amigo Lucas Collar, ele que trabalha no Vozes do Gigante e é setorista do Internacional de Porto Alegre. E ele conversou comigo e a gente trocou figurinhas sobre o Brian Rodrigues. O empresário do jogador está vindo ao Brasil. A negociação com o Inter de Porto Alegre existe. O Inter quer contratar o Brian Rodrigues por empréstimo e já fez uma proposta. E o empresário dele está vindo para o Brasil e segundo informações do Lucas Collar, o empresário revelou que vai ouvir uma proposta do Flamengo pelo jogador. Então, vamos aguardar aí. Eu conversei com algumas pessoas que não quiseram entrar em detalhes, mas me parece que é mais um oferecimento do empresário de Brian Rodrigues do que outra coisa. Então, vamos aguardar aí essa situação do Brian Rodrigues que está com uma negociação praticamente encaminhada com o Internacional de Porto Alegre. Mas antes, o empresário do jogador vai fazer ponte aérea no Rio de Janeiro antes de partir para Porto Alegre. Para a gente fechar aqui, outra informação do mercado da bola. De acordo com o site torcedores.com, o lateral esquerdo Gabriel Silva do Saint-Étienne foi um dos nomes oferecidos aí. O jogador teria sido aprovado pela comissão técnica do Paulo Souza, que por sua vez conhecem, né, por passagens aí na França. Eles enfrentaram, inclusive, o Gabriel Silva. Contudo, a diretoria do Flamengo vetou o nome por conta de uma grave lesão do atleta sofrida em 2019. Ou seja, foi vetada a contratação aí desse lateral Gabriel Silva. Eu, sinceramente, não conheço. Passei a acompanhar o futebol francês agora há pouco tempo, quando o Lucas Paquetá foi para lá. Minha praia aqui é Flamengo, é claro que a gente sempre está antenado no mundo do futebol, em outras praças, né, os campeonatos europeus. E a gente tem que ficar ligado, principalmente, o mercado francês, o mercado alemão, o futebol espanhol, o futebol italiano e também o futebol inglês. Eu, sinceramente, não conheço esse jogador. Mas o Flamengo recusou aí, né, foi um oferecimento, por conta dessa lesão gravíssima que o lateral sofreu no ano de 2019. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem reapresentação no CT Jorge Elá Unindo Rubu. O Paulo Souza, né, que vai continuar aí fazendo a pré-temporada, será a terceira semana dos atletas do time principal, junto com o Paulo Souza e toda a sua comissão técnica. Enquanto que a base, né, o Sub-20, os garotos do Mengão, que vão iniciar o campeonato carioca, treinaram hoje, eles folgaram ontem, né, folgaram aí no sábado, treinaram hoje, normalmente, e amanhã, e a sequência vai ser assim, até a quarta-feira, né, dia de estreia do campeonato carioca. O Flamengo vai enfrentar a portuguesa no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, a Ilha do Amor, conhecida como Ilha do Amor. Um abraço para todos os inscritos aqui do canal Raflamelo da Ilha do Governador e a torcida do Flamengo que conhece muito bem, né, a antiga Ilha do Urubu, né, a Arena Urubu. É, o Flamengo que jogou lá há um tempo e eles... É, o Flamengo ajudou lá a reformar um pouquinho a portuguesa da Ilha porque vai mandar alguns jogos do campeonato carioca por lá. E tem também essa questão aí do Mané Garrincha em Brasília. É possível que o Flamengo atue contra o Fluminense na quarta rodada, já com o time principal lá no Mané Garrincha em Brasília. E também tem um outro jogo do dia 9, o mando de campo é do Aldax, só que o Aldax vendeu essa partida, não deve acontecer no Rio. Brasília fez uma proposta para o Aldax, Fortaleza também fez nos mesmos moldes, mas como o mando é do Aldax, o Aldax vai decidir aí para o Flamengo, seria melhor em Brasília se essa partida contra o Fluminense acontecer lá no Mané Garrincha ainda não está definido, mas a gente traz aqui todas as informações para o torcedor rubro-negro. Está chegando a hora da estreia do Mengão, hein? Que saudade, rapaz, que saudade. Desde o meio ali de dezembro que a gente não tem jogos do Flamengo, mas está chegando a hora, vamos com tudo para esse ano, essa temporada. Eu acredito, eu confio no Mengão por muitos títulos, muitas vitórias, muitas conquistas com o Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Paulo Souza e companhia. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!